E aí ó, ele pedalou tanto que ficou meio louco hoje, virou, 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 foi uma virada, valeu, e tchau! Filho de Maraial, com ele, o lobo solitário do pedal 14, acho que tu tá assurrado, né filhinho? Por que eu não fiz nada? Eu fiz medo, e ali em Maraial e volta eu não fiz nada pra esse rapaz. E aí, Bruno, quer contar os próximos desafios que a gente vai enfrentar? A gente tem dois desafios, ir na Paraíba, Campina Grande, Palmar e Campina Grande, e em Piranhas. Eu não sei qual do jogo é o pior. Tá bom, não é bom muito longo não. Vou dar paraíba, tu vai no Speed, né? Gosto de MPB, Speed é... Gosto de... Gosto de MPB, pneu grosso. 2.20, um... Isso aqui é... Fininho. Mas esse é o melhor pra gente ir pra Paraíba. Nada não, é bom balão, que eu vou... Vamos treinar pra ir pra Paraíba, de Campina Grande, de Speed, agora pra Piranhas tem que ir de MPB, porque tem uns trechos lá que Ronaldo Garante falou que não dá não, pra andar na Speed, não. É isso aí, finalizando. Vamos voltar, né? Tentar, né? É certo. É isso aí. Quem falou foi ele, ó. O homem do pedal, capricho. Quem dá o tchau sou eu, tchau. "... ô 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